Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog do meu final de semana aqui no canal. Se você gosta desse estilo de conteúdo, já deixa um like aqui pra mim, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra acompanhar todos os vídeos. Hoje é sábado, dia 8 de abril, e eu vou gravar o meu final de semana pra vocês. Primeiro, eu já quero começar me desculpando, porque na quinta não tivemos vídeo de novo, porque na quarta eu até comecei a gravar um dia comigo, mas depois daquela notícia das criancinhas em Blumenau, depois também de outras coisas que aconteceram mais particulares comigo, eu fiquei sem astral nenhum pra gravar, então já peço desculpas pra vocês, prometo que vou tentar melhorar na constância dos vídeos de quinta-feira. Então, na quinta não entreguei nenhum vídeo pra vocês, na sexta-feira foi uma sexta-feira santa, então eu fiquei mais tranquila em casa, não fiz nada demais, porque é um feriado santo, né? Eu sou católica, então assim, quem é católico vai entender. Hoje é sábado, vou me arrumar com vocês agora, porque estou indo buscar o ovo de Páscoa que eu encomendei pro Bruno, ele vai junto comigo, e vou mostrando tudo pra vocês. Hoje à noite eu não sei o que eu vou fazer ainda, amanhã no domingo com certeza vou almoçar aqui em casa ou na minha sogra, então vou gravar pra vocês. Vou fazer uma maquiagem básica aqui, não sei se a gente vai fazer alguma coisa no centro, mas eu quero ir arrumadinha, né? Então, já coloquei aqui a minha blusa, coloquei a parte de baixo, vou só fazer uma maquiagem basiquinha, daquele jeito que vocês sabem. Vou fazer uma skincare aqui agora. Tô aplicando um pouquinho desse hidratante aqui da Cera V, que já tá no final, tô precisando comprar um hidratante bem potente, igual esse, ou desse mesmo, ainda não decidi. Na verdade, eu não decidi se eu vou trocar os meus produtos de skincare, mas eu gostaria muito, então depois eu vou ver. Essas duas manchas aqui, gente, na quarta-feira mesmo eu fiquei tão ansiosa, que naquela hora, assim, que eu saio do banho, que eu tô sem maquiagem, eu comecei a espremer tudo e marcou tudo. Eu tava cheia de espinhas, agora já tá melhor o meu rosto, só ficou as manchinhas mesmo, porque eu não posso espremer. Me dá mancha, minha pele é bem sensível, mas na hora ninguém segura, entendeu? Vou aplicar um pouquinho de corretivo só onde eu quero cober, que é nas espinhas aqui, nas manchinhas, na olheira e aqui no queixo, que também saiu um tanto de espinha. Vou vir com a esponjinha úmida, que eu prefiro. A Jaque me perguntou se eu lavo sempre a esponjinha e não, eu lavo ela de 15 em 15 dias, porque como o meu quarto é bem arejado, eu, quando eu molho ela, assim, à noite, na parte da noite, ela já tá seca, entendeu? Então, se for um lugar úmido, eu indico lavar sempre, mas como o meu quarto é arejado, acho que não tem necessidade. Então, é isso. Vou selar essa pele agora e eu vi, gente, uma maneira mais suave de aplicar o pó. Vou testar agora, vamos ver. Vou aplicar só na zona T, com o pincel. O pincel menorzinho. Ai, não gostei, não. Vou aplicar com a minha esponjinha mesmo, que eu já tô acostumada. Vou aplicar um pouquinho de blush, né, pra dar uma coradinha nesse rosto. Agora eu vou corrigir a sobrancelha. Ah, já tá crescendo já, gente. Eita. Vou passar esse gel incolor aqui, que tá sendo, assim, um passo indispensável, porque eu tô gostando muito dele. Vou passar um pouquinho de máscara de cílios pra abrir o olhar. Amora Shine, pra dar uma corzinha nos lábios. E a maquiagem é essa, durou cinco minutos. Nem isso. Agora eu vou passar um pouquinho desse Egeo Choque aqui, que é o hidratante do perfume que eu tenho. E ele é super levinho, ele dissolve, assim, sabe? Fica muito cheiroso. E a pele adere bem, ele vira uma aguinha mesmo, assim, bem levinho. Muito gostoso pro dia a dia. E pra potencializar o cheiro, eu vou passar esse perfume aqui, Egeo Choque. Que duas amigas minhas da faculdade compraram ele, porque acharam ele muito bom. E ele é realmente muito cheiroso. Quem gosta de perfume doce, vai gostar. Agora eu vou colocar meus anéis. Vou colocar esse douradinho aqui. Vou colocar uma argolinha da Shein. Essa menorzinha aqui, ó. E vou colocar essa choker minha dourada. E é isso. Agora eu vou mostrar o meu look pra vocês no espelho. E o Bruno já tá me esperando aqui na porta. Look de sábado. Coloquei esse cropped aqui da Shein, que eu adoro ele. Acho ele super bonito. Bem romântico. Na parte de baixo, coloquei essa calça jeans da Shein. Também. Que ela é uma mondiance. Eu adoro essa lavagem dela mais clara. Coloquei nos pés essa sandalinha nude, que é bem antiga. Bolsinha da Shein também, douradinha. E argolinha da Shein, choker dourada. E é esse o meu look. Acho que eu vou pegar um óculos pra colocar. E bora lá. Um tempinho se passou. Dormi à tarde. E agora eu me arrumei pra ir na missa. Hoje é sábado, mas tem missa, né? Então, tô indo. Coloquei essa blusa aqui transpassada, que eu ganhei da minha madrinha de aniversário. Na parte de baixo, coloquei essa calça da C&A. Queria muito que ela estivesse mais pretinha, mas eu achei que ficou bom. Nos pés, coloquei botinha. Essa daqui que eu fui no show. Porque tá chovendo, então acho que não tem, né? Acho que é a melhor opção. Coloquei a argolinha da Shein. Choker, que eu ganhei do Bruno. Esses dois colares. E bolsinha da Shein, douradinha, pra dar um pontinho de luz. Tentei cachear o meu cabelo. Cachear não. Ondular, né? Ficou assim, com essas ondas. E maquiagem básica. E é isso. Tô indo lá. Tchau. 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 Bom dia, gente. Hoje é domingo. Feliz Páscoa. Me arrumei, coloquei esse vestidinho aqui da Shein. Passei uma maquiagem, porque hoje merece, né? Vim aqui almoçar na minha sogra e vou mostrando tudo pra vocês. Estou aqui comendo um pouquinho do meu ovo de Páscoa e eu não era fã de pistache, mas depois daquele sorvete que eu mostrei pra vocês no último vlog, eu comecei a querer tudo do sabor pistache. Então eu pedi pro Bruno me presentear com esse ovo aqui, sabor pistache. Ele é de brigadeiro de chocolate branco com pistache e ele é super suave, muito gostoso, não é nada enjoativo. E eu já estou aqui comendo muito, porque ele é maravilhoso, muito gostoso mesmo. Bom, gente, acabei de sair do banho. Foi aquele banho bem gostoso, que eu esfoliei a pele, esfoliei o rosto e eu fiz uma reconstrução hoje porque eu senti que meu cabelo tá bem seco. Então eu fiz essa reconstrução aqui da Trans, que é uma das minhas máscaras preferidas. E como protetor térmico, eu vou aplicar esse daqui da Trans também, que é o uso obrigatório. Esse daqui é um produtinho que eu indico todas as loiras a terem, porque ele é ótimo. Então eu vou aplicar aqui por todo o cabelo. Vou começar penteando das pontas pra cima, que assim não juntam os nós, né, e não quebra o cabelo. E como faz tempo que eu comprei essa escova aqui, eu posso falar pra vocês que eu tô gostando bastante. Eu demorei no começo a acostumar, mas hoje eu sinto bastante diferença. Então eu indico vocês testarem também. Quando é um domingo mais tranquilo, eu adoro fazer como se fosse um espadeiro caseiro. No domingo, que é fazer as unhas, fazer uma hidratação no cabelo. Então hoje é a noite, como eu não vou encontrar com o Bruno, eu vou fazer as minhas unhas e vou deixar o meu cabelo pronto pra começar a segunda-feira. Normalmente eu lavo ele na segunda de manhã, mas já quis adiantar. Então vou secar ele agora com o secador, depois com a escova secador. Cabelo seco e normalmente reconstrução, ele fica mais pesado mesmo. Mas mesmo assim eu vou clicar um pouquinho de óleo. Hoje eu vou usar esse daqui da Vela, que é o meu preferido. Ou então o segundo preferido, porque eu tô gostando muito daquele da Euseve. Eu aplico assim nas pontas. E amanhã eu sei que o cabelo vai estar bem macio, com as pontas bem preenchidas. Então eu adoro essa máscara da Truss. Se você é loira, eu indico muito. Vim aqui pro meu quarto fazer a minha rotina noturna com vocês. Como eu acabei de lavar o cabelo, eu vou colocar ele dentro da touca de cetim. E vocês me falaram que eu tô usando certo, né? Realmente esse lado brilhante aqui é pra dentro. Costuraram errado, mas não tem problema. Então eu vou prender o cabelo aqui. Bem bonita pra vocês, porque nós somos amigas. E não sei se vocês estão conseguindo escutar o barulho da chuva. Está chovendo, que delícia. E agora eu vou hidratar a minha pele. Tô usando, gente, o restinho, porque ainda tem produto lá dentro. Então eu espero cair bem esse creme aqui. E eu gosto dele, gente. Não sei se eu compro outro dele. Comentem aqui embaixo pra mim indicações de produtos de skincare, protetor solar, sabonete líquido. Porque na mesma hora que eu penso em trocar, eu já fico com medo. Cleasing oil, eu quero comprar aquele da Radalabo, que eu comentei com vocês. Mas eu vi que não vende aqui na minha cidade. Vou procurar direitinho, mas pelo jeito não vende mesmo. E vou ter que pedir pela Época Cosméticos ou Beleza na Web. Agora, sabonete líquido eu tenho medo de trocar. Mas eu queria trocar. Ou se não, só o protetor solar. Algum ácido que vocês usam pra espinha. Porque vocês sabem que eu sofro bastante, né? Minha autoestima vai lá embaixo, quando eu tô com espinha. Mas é isso. Comentem aqui embaixo indicações de produtos, que eu vou amar. E agora eu vou aplicar. Como a minha pele tá bem manchada. Vou aplicar o ácido da Quimi. Nessas manchinhas aqui, ó. Porque elas eram espinhas. Mas já saíram. Só ficou a mancha mesmo. Então eu vou ver com esse ácido. E eu gosto bastante dos produtos da Quimi. Só não sei se eu testo os da Principia. Ou então... Não sei. Porque também eu não quero um muito caro, né? Pronto. A minha rotina noturna vão ser esses dois produtinhos mesmo. Porque eu não gosto de ficar aplicando muito produto. Acho que não faz muito efeito. Mas é isso. Agora eu acho que eu vou fazer as minhas unhas. Assistir uma série. Ficar bem tranquila aqui em casa. São umas nove e meia, se eu não me engano. Então daqui a pouco eu já vou dormir. Que essa semana é bem corrida. Segunda a sexta não tem feriado, né? Então vai ser bem corrida. Vou gravar pra vocês certinho. Peço desculpas de novo por não ter postado o vídeo pra vocês na quinta-feira. Eu me cobro muito, podem ter certeza disso. Então é isso. Boa noite. Acabei esquecendo de mostrar pra vocês que eu fiz as minhas unhas no domingo. Vou deixar aqui o nome do esmalte que eu usei. Porque algumas de vocês já me perguntaram lá no Instagram. E ele é realmente muito bonito. Ele não chega a ser um terracota. Ele é tipo um nude. Então eu gostei muito da cor. Não ficou 100% porque logo depois eu fui dormir, né? Então deu uma amassadinha. Mas tá ótimo pra durar a semana toda. Bom, gente. Hoje é terça-feira. Vim aqui finalizar esse vlog. Espero muito que vocês tenham gostado de passar esse final de semana comigo. Foi um final de semana mais de comilanças mesmo. Mais tranquilo. Do jeitinho que vocês gostam. Então se você gostou, chegou até aqui. Deixe seu like. Vou deixar uma meta de 400 likes. Que eu sei que a gente consegue. O último vlog a gente conseguiu. Então muito obrigada. E também comenta um coraçãozinho roxo aqui, tá? Pra eu saber que você assistiu até aqui. E gente, eu não sei se ficou muito claro. Mas a frequência de vídeos vão ser terça e quinta, tá? Dia de domingo. Eu só posso postar vídeos se eu tiver algum compromisso mesmo. E assim, é um vídeo extra, tá? Então eu vou prometer pra vocês postar vídeo da terça e na quinta. Que são dias que eu já posto normalmente, né? Quando eu não falho. Eu espero que vocês entendam. Porque agora tá começando a ter trabalhos na faculdade. Então tá ficando bem corrido. Mas é isso. Vocês são super compreensivas comigo. Então muito obrigada por todo esse apoio. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!